Garçom, para a vaga tem que ter ensino médio completo, experiência na função. Operador de filtro, ensino médio completo, também com experiência. Vendedor porta a porta, ensino médio completo, com experiência na função. Lembrando que as centrais do Cine funcionam no Shopping Pátio Belém, na Estação Saci do Guamá, que fica na José Bonifácio e também nas Usinas da Paz da Grande Belém.